Santo é o Senhor Jesus, Santo é o Senhor Jesus, Santo é o Senhor Jesus Louvado seja Deus Vou fazer um momento agora de louvor e adoração Fica comigo que você não vai se arrepender Tudo começou nele e tudo termina nele Jesus, o autor e consumador da nossa fé Cristo, Cristo, Tu és O Cristo, Jesus, o Cristo O Cristo, Tu és O Cristo, Jesus, o Filho de Deus A pedra espiritual, sabedoria e poder Justiça e redenção O bom tesouro dos céus Manancial de amor A fonte de salvação De graça e vida eterna O Pai te coroou Sim, o Pai o exaltou Com o nome sobre todo nome Para que todo joelho se dobre Para que toda língua confesse Que Tu és Jesus Cristo, Senhor Quem Tu és Jesus Cristo, Senhor Há um caminho para a adoração Há uma porta que tem que se abrir Abrir os meus olhos espirituais Para que eu possa ver Há uma semente que tem que brotar Existem vontades que tem que morrer Morrer para o mundo e viver para Deus E o adorar Adorar a Deus Adorar a Deus Viver no Seu altar Adorar a Deus E me entregar Adorar a Deus Viver no Seu altar Adorar a Deus Adorar a Deus E me entregar Abro mão do meu, meu De tudo que há em mim Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Deixo tudo pra trás Mortifico, meu, meu Tudo novo se faz Nova vida com meu Deus Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tão obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-te Por Tão obra em nossas vidas Confiamos em Teu infinito amor Pois só Tu és um Deus eterno Sobre toda terra e céu Pois só Tu és um Deus eterno Sobre toda terra e céu Meu Jesus maravilhoso Meu Jesus maravilhoso és Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para Ti Pois sei que Tu tens o melhor pra mim Há um segredo no Teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração E meu Deus está no meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Cantando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Não há nada igual Não há nada melhor A que se comparar A esperança viva Tua presença Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem ir montar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos ir montados por Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem ir montar Vem ir montar Encher esse lugar É o desejo do meu coração Sermos ir montados por Tua glória Tango 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 Momento de louvor e adoração Continuando aqui Agora uma música da minha autoria Tudo que Deus quer de você É um coração quebrantado Porque Ele vê o teu coração Ele sonda o teu coração Existe uma forma especial De se agradar a Deus Um coração puro e um espírito reto Não desprezarás Do trabalho, na rua, na escola, na fazenda Ou em qualquer lugar Abra sua boca, diga algo para Deus Vamos glorificar Algo diferente aconteceu Em meu coração Quando ouvi pela primeira vez A voz da salvação Eu descobri que não precisaria me sacrificar Pois Jesus lá na cruz já pagou Um alto preço para me salvar Deus não quer sacrifícios Deus quer um coração quebrantado Deus não quer sacrifícios Deus quer um coração quebrantado Eu descobri que não precisaria me salvar sacrificar, pois Jesus lá na cruz já pagou um alto preço pra me salvar, Deus não quer sacrifícios, Deus quer um coração quebrantado, Deus não quer sacrifícios, Deus quer um coração quebrantado, Deus não quer sacrifícios, Deus quer um coração quebrantado. Senhoras e senhores, é isso aí. Bom, falei pra você que se você ficasse comigo até o final, eu ia te passar uma dica pra você cantar melhor. Bom, o exercício que eu costumo fazer um pouquinho antes de cantar é vibração, tá? Pra quem não sabe, eu operei calo na garganta, eu tinha um calo na prega vocal direita, eu tive que fazer fonoterapia, tá? Mas antes eu já fazia um exercício em lábio, em língua. Vibração, tá? Isso, ó, limpa a corda vocal, a prega vocal, ó. Em lábio e em língua. O ideal seria, se você fizesse, se todo cantor fizesse natação, seria show, porque quem canta precisa ter fôlego, tá? Então, a pessoa que canta e é atleta, ela tem uma desenvoltura vocal muito melhor, tem uma extensão vocal muito melhor. Então você procura, se você não toca no instrumento, não tem problema, mas encontra um tom confortável. Por exemplo, homem, vai fazer aqui, ó, em mi. Acabou o fôlego? Não força, vai de novo. Enche o diafragma, não o pulmão, o diafragma. Respira e solta devagar. 5 minutinhos antes de você fazer a sua apresentação, tá? 5 minutinhos antes, você vai sentir uma diferença significativa, tá? Quando você for cantar, ok? E no mais, deixe seu like, tá bom? Compartilha o vídeo, que ajuda bastante. Se você gostou dessa dica, bota aí nos comentários que eu dou mais dicas sobre outras coisas. Por exemplo, tem uma dica pra quem quer fazer culto no lar. Tem um vídeo meu que fala sobre isso, hashtag culto no lar, Paulo Madeira. E se você quiser mais alguma coisa aqui diferente no canal, enfim, você pode deixar nos comentários aí que eu trago pra vocês, ok? E um forte abraço, fiquem com Deus, graça e paz. Senhoras e senhores, eu vou lá. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, santo Deus! 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 Obrigado.